Viva o Jota! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora A, C, U, Vitória, Vitória, Vitória Parabéns pra você, de papai, mojão de papai Essa aqui é mozão de pai também, essa é de menina Mojão de pai, dá um beijo na tua irmã